Vou guardar esse negócio pra quando a gente pegar algum bicho ancestral Pegar esse porrete aqui nível Stack up nível 2 Aqui tem a roupinha do Ganon também né Dá pra gente já fazer essa missão aqui Dá pra pegar a roupinha do Ganon mano Isso aqui é prova de tempo Não dá pra me fazer Não tenho estamina o suficiente pra fazer Bom, é o seguinte ó Não, não vai dar pra fazer Não vai dar não pra fazer Não vai dar não Não daria não, arreguei Arreguei pra prova de tempo ali porque a gente não tem estamina o suficiente Vai lá Alex Brasil, tamo junto Procura outra live lá pro seu padrinho Depois que a gente pegar aquela torre ali a gente marca os locaizinhos Aí fica mais fácil Não vai aparecer esses bichos Meu Deus, tem outro aqui cara Ah, deixa o cara aí mano, não tem problema não As pessoas querendo que você apareceu na live assim é Deixa aí Tá ajudando a alavancar a live De qualquer jeito Tá, eu vou fazer esse negócio aqui ó Só pra gente pegar esse barulhinho aqui a gente já prossegue É, só ignorar exatamente O comentário do cara não fez a maior diferença Valeu Antônio Valdez Falou, valeu Agnon Dias Brigadão mano Vai dar ruim isso aqui mano Eu tô no caminho da serpente Errou pra subir ali rapaziada Errou pra eu subir ali Vou matar aqui do otário ali porque Meu amigo Já vou marcar até esse local aqui mano Tesouros Pedrinha luminosa, show É bem valiosa essa pedra luminosa tá A gente tem que ganhar um jeito de subir aqui Sem morrer Será que dá mano Não sei se dá hein É, daí você remove mano Os caras vêm comentando essas coisas assim Você pode remover Será que deu estamina mano, olha isso Eu tenho um porçãozinho de prato de estamina ali Mas não enche nada mano Não enche nada mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tive uma ideia aqui mano Tive uma ideia não sei se vai dar certo mano Eu nunca tentei fazer no caso né Tive uma ideia não sei se vai dar certo mano Eu vou esperar um pouco de vida aqui Vou esperar um pouco de vida aqui Vou começar a roubar a alaçada Eu defilo mano Ah eu eliminei ele, achei que dava pra pegar ele assim mesmo Ai ai, ai ai Ah não, você não me viu não Uhul Você não me viu não tio Você não me viu não Mano, não posso deixar ele invocar a tempestade Ah, ele invocou, mano Filho da... Nossa Fudeu, mano, ele invocou a merda da tempestade Velho É um puto esse bicho, né velho Pensa num bicho lazarento esse bicho Cara, como eu odeio você, mano Meu Deus Meu Deus Nossa, morre logo, mano Olha só que filha da mãe, cara O Bardello conseguiu, mano O Bardello conseguiu, mano A questão é o seguinte, mano Será que dá, velho? Cadê os balãozinhos? Até dava, né? Caraca, deu certo, mano Meu Deus Ai Quer dizer, mais ou menos Ah, mano, na moral, eu tava mal felizão Achando que ia dar certo, cara Sacanel Ah Tem um bagulho de deslocamento de ar, a gente já Caraca, mano Olha esse morceguinho, mano Se ferraram no rolê Só que saiu pra morrer só, coitado Caraca, mano Esse jogo é muito bom, não tem como Esse babaca aqui, né, mano Sonhei alto, né, mano Mas quase, quase consegui Olha o William Quase que eu consigo, mano Olha esse tanto de coisa que tem aqui embaixo, cara Nossa, vários cogumelos de estamina aqui Será que vai dar pra subir só com aquele assoprinho ali, mano? Não sei não se vai dar, hein Como é que eu já leio já, mano? Não vai dar, mano Não vai dar, não vai dar, não Precisava de mais uma estamina, mano Ou um prato de... 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 Vai dar merda Ah Puta, vou... Na... Na moral, velho Aonde aquela... Aonde aquele bicho de raio inofensivo, mano? Por precaução Conseguimos subir Agora o negócio ia ficar... Nossa, quase caí, mano Ia ficar muito pistola Salvou o jogo aqui, maravilha Meu Deus Será que o cara é apressado? Valeu, Guilherme Ae, finalmente Finalmente, mano Ó, o senhor da montanha tá lá atrás, mano O senhor da montanha tá lá, mano Vocês viram a luz verde lá na morro? Fala aí, Guilherme E aí, Aguinho Receberam a notificação agora só, rapaziada? Como é que é? Nossa, essa área que a gente abriu agora é imensa, hein? Muita coisa, mano Muita coisa, mano Nossa, tem a ilha do Largados e Pelados lá, né? Tá, aqui é o seguinte, mano A gente tá subindo essa torre agora por causa daqueles frutos ali, ó Onde os... As lagartixas aqui As lagartixas aqui, da lacoste aqui, tá... Tá fazendo um ritual macabro aqui Meu, calma aí, senhor Vai com calma O que a gente usa? Vou roubar essas frutas aqui mesmo Não quero nem saber Joguei champs Olha! Alegria Ousadia e alegria, né, parceiro? Alegria, né, parceiro? Tem essa de nível 10 Acho que eu vou jogar fora essa merda, não Ah Isso aqui também quebra fácil, né, mano Tá, agora é o seguinte, mano Agora a gente vai fazer um desmatamento aqui Também que eu trouxe o machado Cadê o outro jureão? Essa fruta aqui é muito boa, mano Pra fazer prato de coração extra, mano Isso aqui Sempre o começo do jogo é um pouco mais trabalhoso, né, rapaziada Tem que ter um pouco mais de paciência, tá ligado? E a galera que nunca jogou esse jogo As vezes vê umas gameplay assim, elas... Elas não dão muita atenção no jogo Achando que é só isso o jogo inteiro, mas não é Bom, aqui é o seguinte Aqui a gente vai precisar fazer uma oferenda Pra liberar um coroque aqui, né Ai A gente pegou só 7 Uma das coisas pra fazer 100% desse jogo É pegar 900 bichinhos desse aqui, mano A gente só liberou 7 até agora Não tem nada, tá de boa. Eita, o machado está danificado, tem mais dois aqui, não, quebrou, aí quebrou no machado, parça. Será que esse aqui é capaz de cortar isso aqui? É capaz, pelo menos, tá valendo. Tá, o senhor da montanha está lá ainda. Calma aí, deixa eu pegar só um arco aqui. A luzinha verde lá, um cavalo bizarro. Chamado o senhor da montanha. Tá, agora podemos, sei lá, ou aqui em cima também, tem um Lion aqui em cima, né? Porém, não enfrentaremos ele agora não, mano. Não tem nem condição. Eu vou só marcar aqui antes alguns locais, mano, que eu lembre. Exatamente aqui. O outro. Aqui. E tem mais um que eu não... Agora ferrou, tem um que eu não lembro, mano. Eu acho que... Nossa, mano. Eu acho que é aqui ou nesse canto aqui, mano. Mas provavelmente é aqui, ó. Se não me falha a memória, tá ligado? Eu acho que é bom a gente tentar pegar isso nesse... Nesse exato momento, mano. Porque é uma roupinha que vai... Vai proteger a gente mais do que essa aqui que a gente está usando, tá ligado? Vai pegar o senhor da montanha? Quando a gente tiver bastante estamina, sim, mano. Daí a gente faz um... Uma live pra ir atrás dele. A gente vai ter que passar lá pra pegar o cavalo da princesa, no caso. Aquelas áreas ali. Tá, vamos primeiro aqui embaixo. A gente vai liberar agora o traje do... Do Gany. Nossa, olha só. Meu Deus, eu morri, né? Nossa, sorte que não morre assim, mano. Meu Deus, olha esse morcego, mano. Tá, a primeira parte da roupa. Armadura de Gany, um fantasma. Muito louca essa roupa, mano. Um barquinho pra gente sair também. Agora é o seguinte, agora a gente volta. Vai pro lado vermelho. Verdade, né, mano? Só que eu não lembro onde tá a máscara de majoras. Esse é o problema. Esse é o problema, maninho. Tá, agora a gente vai pra aquele lado ali. Essa parte é bem chuvosa, né, mano? Esse é o problema também. Essa parte aqui é chuvosa até a gente fazer o desafio da Shrine lá, né? Onde o bode tá, mano? Sempre eu mato esses slimes aqui, essas geleias aqui, mano. Porque a maioria das roupas precisa desse bicho aqui pra ser tonada. Principalmente a de frio e a de calor, mano. Bananinha pra dar pra fazer um pratinho de força. Será que é trollzinho? Lógico que é trollzinho, né, mano? Eu já sabia que era. Quando não pega no negócio de magneto ali, tá? A gente já sabe que é troll, velho. Tá, vamos comer a maçã normal aqui, tá? Fé lá da maçã. Fé lá da maçã. Fé lá da maçã. Já falei pra vocês que eu odeio esses bichos Que ficam Cuspindo pedra Ó, tem modo lá atrás Caraca, mano O cara é um ninja, mano Os acertos de arco Ó, tem hoje na veia, parça Aquele rolê insano Aqui se eu não me engano saiu uma Algo debaixo também dessa pedra Certamente que sim, né Ah, padrão, né, mano A famosa Facebook, son Meu Deus Vou morrer afogado Meu Deus, vou morrer afogado Bugou Bugou, bugou Meu Deus, mano Quase morrer afogado Vocês viram? Olha esse jogo Isso aqui Esse book é o fio da notificação, mano Vou na parte do nosso traje do Ganon Crânio fantasma Vambora Depois que estiver completo Daí a gente A gente equipa ele No caso Tá, vamos para esse lado aqui Ó, shrine piscando ali Depois a gente volta ali Tendo pegar essa shrine Que agora eu já me joguei Pior que a gente vai cair certinho No lugar aqui, mano Que a gente precisa Os caras, mano Vamos chamar os cavalinhos Bora Bora Bora, sombra Essa ponte também tem uns dois ou três corocos aqui Pior que a rédea Dessa armadura ancestral aqui A rédea dela Tá lá no Senhor das Montanhas Vamos fazer já uma missão aqui Rapidão Ah, ô céus, ô céus Os raios atingem esse estábulo com tanta frequência Que fico com medo toda vez que chove Eu só não entendo por que isso acontece todas as vezes Ei, sei que é complicado, mas Se você tiver algum tempo Poderia descobrir Eu já sei o que é, moça Você vai? Sério? Que felicidade Estou contando com você Todo mundo conta comigo, né, cara? Incrível O que vocês perceberam lá atrás Que eu não estou entendendo Ai, trolei, mano Ai, trolei na queda Ai, trolei no rolê na queda, mano Será que você não sobe? Ah, amor Tá maluco? Muito louco, né? Descansa, cara Meu Deus, mano Passaram o sabão no negócio, cara Ai, troleu Deu certo Deu certo, ok Caraca, passaram o sabão no rolê aqui, mano Ah, não, velho Vou ter que subir aqui, velho Na moral Virou pessoal o negócio, cara Virou pessoal o negócio Deixa eu pegar Vou dar essas bananas aqui Em cima de um desses negócios aqui Também tem um coroa Aqui, tá? Agora eu não lembro de qual deles Aê, finalmente Meu Deus, Araújo Olha esses caras, mano Era um machado Exatamente, mano Quem colocou, né? Quem será que tinha colocado? O bom é que a gente pega um elmo Protetor de... Agora a gente... Uh, deixa eu tacar Um... Prova umas flechas aqui com ele Liberar uma shrine que tem ali atrás Aí sim, prosseguimos para Kakariko Uau! Uau! Calma aí, calma aí, calma aí, Chambis Calma aí Aperteu o botão errado, na moral Ia-ya! Uh-huh! Engraçado que agora a gente vai colocar a roupa do Ganon Que a gente pegou ali, mano A galera vai meio que ficar com medo do Link, pegando Olha lá Tá em choque, velho Tá em choque Antes da gente liberar a shrine aí também, ó Vou mostrar pra vocês, ó Aquelas frutas que a gente pegou Os duriões saudáveis Vou juntar cinco delas E vou fazer um prato, ó Olha o tanto, mano Recupera os corações que a gente já tem E dá mais... Um acréscimo de vinte corações, mano Já vou bater um prato desse aqui Olha ali em cima agora a nossa vida Meu chapéu É assim, mano Olha lá o Link chifrudo Qual foi, mano? Qual foi, tio? Vou fazer um com três aqui também Quer ver, ó Tem outras frutas e alimentos aqui Que... Que dá prações extras também Tipo... Eu peguei alguns, né? Deixa eu ver Isso aqui dá, ó Rabanete saudável Dá corações extras Vou fazer com um só Pra vocês verem Três coraçõezinhos extras Ah, qual outro também? Trufa saudável também, mano Kif test de Zelda God of War, mano É a maluquice aí da galera, mano É que o Facebook só engaja a God of War, tá ligado? E aí, hoje eu não quero jogar God, não Cogumelo de ferro Maravilha Vamos abrir essa shrine aqui E já vai fazer ela, mano Tá em choque e liga pro Batman Olha as ideias, mano Olha as ideias, cara Bom que essa roupa aqui é stealth, né, mano? A gente pode... Entendeu, Anderson? Daí a gente coloca mesmo, mano Deixa eu ficar mudando toda hora o nome de jogo Quando eu abrir lá E aí cai o engajamento, mano Já aconteceu isso bastante já Esse mês com a minha página Ah... Vou usar esse poder, né? Deixa eu ver se não tem nada ali embaixo Uma espada nível 5, mano Chega até ser uma vergonha, mano Mas eu vou tirá-la do baú, mano Por segurança Não, deixa ela ali Não vou fazer 100% Nesse jogo Chega, tô cansado de 100% Deixa aquilo ali Já tirar aqui Esse aqui é o problema, né, mano? Esse aqui é chatão de pegar, mano Esse aqui é o problema Não, não era pra fazer isso Não, não era pra fazer isso Vai é nada, parça. Vou nem tentar pegar isso aí não, porque eu acho que a arma também gosta que tem ali, mano. Se uma arma boa a gente tentar pegar, mano. Mas é desse jeito que pega. Tem que se alavancar jogando aquele baú de metal, mano. A gente só tem duas orbs só, mano, espirituais, mano. Já precisar de mais duas ainda pra pegar mais uma barrinha de estamina. O bom é que agora a gente já tá de boa com os corações, né, mano? Que a gente já pegou os frutos lá, liberamos a torre dos frutos. Então pra gente tá de boa agora. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, mano. A gente tem que ir pra onde? Meu Deus do céu. Tá, temos que ir pra lá. Então a gente vai fazer um negócio interessante aqui, mano. Aqui o Lago da Caveira. Vamos lá aqui. Olha o rolê que a gente vai dar, mano. Valeu, Anderson. Tamo junto, mano. Valeu pela presença aí, maninho. Essa semana eu começo também o God of War 2018, tá, rapaziada? A gente vai pegar um dia pra jogar ele também. Fora outros jogos que eu baixei pra P4 aí, que eu tô querendo trazer aqui. Tá, a gente vai ter que ir na direção dos picos gêmeos. Vamos pra lá. Vamos pra lá novamente. Essa torre quebrada aqui, mano. Eu não me lembrava dessa estrutura aqui. Nossa, passei reto. Eu não lembrava dessa estrutura aqui, não, mano. Tá, tem um baú aqui em cima. Já valeu a pena, né? Flashes de fogo, valeu a pena sim. Algumas coisas ali pela frente, ali, que a gente vai precisar disso aqui, mano. É sempre bom vasculhar esses bichos aqui, mano. A gente tem coisa escondida debaixo deles. Então, eu não vou ficar fazendo esses todos, não. Então, eu vou manter um chão por perto. Tem um lugar desse aqui, mano, que é bem parecido com o Ace aqui. Aqui tem um baú escondido nos escombros, né? Por que que eu tô correndo se a gente tem cavalo, mano? Esqueci do sombra, cara. Deixa eu ver que Shrine é essa que tá pitando pra cá. Não é aqui que ela tá pitando, não. É aqui na frente, não é realmente. Fala aí, meus consagrados. Tudo em riba, mano. Vai, fica no caminho aí. A gente já vai fazer essa Shrine. Faremos essa Shrine aqui. Tá no caminho, né, rapaziada? Ai, cara. A idade, como ele disse, irmão. Nossa, vocês estão me tirando, hein, mano. Qual foi, cara? Sabe por que eu esqueci do cavalo? Ah, ok. Que isso, por que que ele não planou antes? Será que a marreta tá pesando? Ficou muito louco essa roupa, né? Ficou muito louco essa roupa, né? Ficou muito louco essa roupa, né? O que é isso? Que isso? Amor, meu velho. Mano. Por que que não tá chegando até lá? Será que é o delay, mano? Será que eu delay no controle sem fio do PS4? Deve ser, porque eu tô apertando e ele tá demorando Nossa, aí a gente pegou uma Clamber nível 20 Aí a gente pegou uma Clamber nível 20 O que eu tenho pra jogar fora aqui, mano? Tem que ser você, né? Tá, vamos para lá Vocês gostam quando eu morro no jogo, né, mano? Vocês sempre queridos Mano, uns picos gêmeos ali Tem umas das shrines mais chatas de se fazer, né, mano? O negócio é muito usar um celular, mano Ao invés de ficar tirando foto com o Sheikah Na verdade, quando a gente passa aqui é pela primeira vez A gente nem pode tirar foto com ele ainda A gente tem que ir pra Vila Rateno antes, né? A gente tem que ir pra Vila Rateno antes, né? A gente tem que ir pra Vila Rateno antes, né? Obrigado.